O ministro do turismo, Marcelo Álvaro, visitou o Delta do Parnaíba hoje pela manhã. Comitiva ministerial foi recepcionada pelo governador Wellington Dias. O ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esteve visitando o litoral piauiense na manhã desta segunda-feira. A agenda teve como objetivo acompanhar investidores estrangeiros que vieram conhecer o Delta do Parnaíba. Esse tripé de Ceará, Piauí e Maranhão envolve belezas naturais ímpares. E a gente está realmente trazendo aqui, nesse momento, um grupo de investidores, o grupo Nômade que fizeram todos aqueles empreendimentos em Tulum. E esse é o objetivo, é a atração de investimentos aqui para o Delta do Parnaíba e outras localidades. Quem também participou do encontro foi o governador Wellington Dias, que aproveitou a ocasião para apresentar ao ministro as demandas do turismo piauiense, com foco na chamada Rota das Emoções. Eu estou apresentando hoje, em nome do consórcio Nordeste, o interesse em duas prioridades, que é exatamente a partir desses polos de maior atratividade. Em regiões litorâneas, no que nós chamamos de Serras Nordeste, com gastronomia, com toda uma programação cultural que tem a região, nós trabalharmos numa perspectiva de organizar a malha viária. E, para isto, há necessidade de integrar uma política de estímulo a empresas aéreas do Brasil e de fora do Brasil para voos regionais, para voos integrando os principais aeroportos do Nordeste. Depois da reunião, que durou cerca de 10 minutos, a comitiva do ministro seguiu para um passeio no Delta do Parnaíba. O suplente de senador Zé Hamilton e o secretário de Saúde Florentino Neto participaram da recepção ao ministro e destacaram a importância do setor do turismo para o fomento da economia na região. O turismo é um dos caminhos nossos, né? Até pelo que nós temos aqui, que a natureza nos deu. Agora, o que precisa é ter um incentivo maior. E é exatamente isso que estava se tratando, né? Com o ministro, o governador tratando com o ministro a respeito dessa ação para o desenvolvimento do turismo. Eu sempre digo o seguinte, Parnaíba está preparada para o turismo. É uma cidade que tem em torno de 70% de saneamento, né? E o saneamento é fundamental. O turismo é um ativo, essa região é um ativo econômico importante. O governador Wellington Dias, desde a sua primeira gestão, luta por essa integração do turismo Piauí-Será e Maranhão. A Rota das Emoções é uma realidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar na consolidação dessa rota e ter o ministro do turismo aqui visitando a Rota das Emoções é muito importante, porque é na perspectiva dessa integração e da atração de investimentos que se dá essa visita. Tivemos uma conversa aqui do governador Wellington Dias com o ministro. Foi tratado, inclusive, da participação de um representante do ministério numa agenda que os governadores do Nordeste vão ter na Europa no próximo mês, justamente tratando de atração de investidores para a região. Depois de conhecer o delta do Parnaíba, a próxima parada da comitiva ministerial será o estado do Maranhão.